Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, já vai deixando like, se inscrevendo no canal E hoje eu vou fazer um vídeo respondendo perguntinhas, eu deixei lá no meu Instagram A caixa de perguntas e mandei vocês fazerem E eu separei algumas pra tá respondendo, aí eu vou tipo começar um ACS Tô mestre com duas estrelas E vou respondendo vocês, entendeu? Eu tenho o celular da minha mãe aqui e é isso Então eu vou começar aqui um ACS E me segue lá no Insta, eu vou estar deixando o link do meu Insta na descrição do vídeo Me sigam lá, tô quase batendo, aí tá E quem não é inscrito já se inscreve, já deixa o like E é isso Bom, vou começar aqui, deixa eu ver uma Você joga Free Fire desde que dia ou ano? Gente, assim, eu não lembro nem que ano e nem que dia eu comecei a jogar Se eu não lembro o ano, imagina o dia Mas tipo, eu não lembro muito bem Faz um tempo já Que já faz um tempinho Muito tempo, tipo, muito tempo mesmo E até hoje eu sou mute, eu sei Tipo, mas já faz bastante tempo assim Que eu jogo Bastante tempo mesmo Tipo, mano, eu não lembro Lembra uma época que deu 100 diamantes no Free Fire? Uma época que deu 100 diamantes no Free Fire? Então, eu sou mais ou menos Eu comecei a jogar mais ou menos nessa Eita, porra Ah, olha o hack Uh, matou Eu sou mais ou menos nessa época, entendeu? E deixa eu ver aqui outra Então, eu pretendo sim ter filhos Quando eu tiver maior, né? E se fosse o meu primeiro Eu queria um menino Tipo Eu não sei porquê Mas eu preferi um menino E quantos eu quero ter? Dois Eu quero ter dois filhos Deixa eu ver outra perguntinha aqui Com quantos anos perdeu o bebê e como foi? Eu perdi o bebê com 13 anos E foi, tipo Mais ou menos na saída da escola, tá ligado? Tipo, não sei explicar direito Mas Foi na saída da escola Eu tava afim de um menino Ele tava afim de mim Tipo E pá Aí todo mundo tem umas amigas daqui Meu Deus Aí minhas amigas, tipo Ficou Eu era Tipo Não era Eu sou ainda Muito tímida Muito tímida mesmo E minhas amigas Ficou desenrolando esse menino E eu Mano, que vergonha Que vergonha Mas aí a gente foi pro escadão E pá Aconteceu Deixa eu ver outra perguntinha aqui Tem vontade de colocar mais algum pierce? Se sim, me avisa Não quero ir sozinha Tipo Eu tenho vontade sim De colocar mais um pierce Eu tenho vontade sim De colocar mais pierces E quando tiver maior Fazer tatuagem Tipo Eu tenho Pierce assim Tipo De pierce Pierce Sem ser brinco na orelha Eu tenho Nossa gente Minha sobrancelha rasgou Né Quem me acompanha lá no Instagram Deve tá sabendo já Peraí gente Calma aí Que eu não vou conseguir me concentrar direito Calma aí gente Rapidinho Deixa eu matar esses cara Ah tipo Mas assim Eu pretendo ter mais um pierce Na boca Eu acho muito bonito Pretendo furar minha sobrancelha de novo Porque quem me acompanha lá no Insta Sabe que ela rasgou Eu bati minha mão no pierce da sobrancelha E acabou rasgando Porque já tava inflamada e tal Rasgou minha sobrancelha Chorei pra caramba Mas enfim Não foi essa dor de absurdo não Muita gente me pergunta Ai tô sem gelo Muita gente me pergunta se doeu muito Esse negócio Mas tipo Nada é demais Sabe Mas eu pretendo furar a boca E furar de novo O coisa Calma aí gente Deixa eu matar esses cara aqui Porque Meu Deus Que nervoso Aqui Outra pessoa me perguntou Se eu gosto de jogar squad Du ou solo Qual eu prefiro Então gente Eu prefiro mais jogar Du E squad Tipo Antigamente Tipo Eu preferia meu vez jogar solo Ixi Olha o cara ali Mentira Eu preferia jogar Antigamente eu preferia jogar solo Entendeu Mas depois eu comecei a jogar Du E não jogava squad nem ferrando Eu odiava jogar squad Sabe Mas aí depois acostumei E só jogo du squad Entendeu Estão perguntando aqui Sabe jogar gelo agachada Gente Eu não sei Tipo As vezes eu treino bastante As vezes né Não treino tanto Gelo agachada Mas tem vezes que eu treino E tal E tipo Sei lá mano Eu me perco Quando Eu vou Colocar gelo agachado Então eu prefiro Jogar gelo em pé Mesmo Tipo Normal Sabe Outra pessoa colocou aqui Nosso vídeo jogando Vai sair quando Gente Eu tô Eu vou ver Aí eu te mando lá no Eita Aí eu te mando Calma aí gente Calma aí Ó mano O cara fica no Gente como pode Oxi Ah tá Só deu uma travadinha Agora Meu Deus Achei que eu tinha morrido Eita Nem tem um ainda Mas ok É Eu não sei jogar gelo agachando No caso Porque eu me perco todo E prefiro jogar gelo em pé Normal mesmo Deixa eu ver outra coisa Deixa eu ver Por que você não faz vídeo Das meninas Do seu Do seu Atos Dançando É gente Não sei Eu acho que não é uma boa ideia Não sei por que Mas eu acho que não E acho que eu não vou fazer não Não pretendo fazer Deixa eu ver outras perguntinhas Deixa eu ver Aqui É Colocou Você joga muito Você é louco Obrigada Tipo Eu me esforço né Eu dou o meu melhor O que eu Melhor O melhor que eu O melhor que eu posso Eu tento O meu melhor Eu dou Quer dizer Tô falando tudo Tudo errado Gente Na moral Pior coisa Foi eu ter Gente do céu Tô capuda De AN Meu Deus Não tira um capa De AN Na moral Tá vendo Mãe tá insana Calma aí gente Deixa só eu matar Esses caras aqui Que eu não quero perder não Estrelinha do mestre Ah não velho Eu tô sem arma de verrux Na moral Parça Acho que eu vou ajudar o cara Ah Mentira Mano esse cara é hack Na moral Não é possível isso não Olha isso velho Não é possível XX Bazuca Ah parça Não é possível velho Que raiva desses caras Gente Sério Eu tenho muita raiva de hack Muita raiva Tipo Eu não sei como Uma pessoa pode ser tão lixa Ao ponto de usar hack Na moral Tá Enfim Voltando É Colocaram Tá gostando de alguém? Gente Eu tô gostando Tipo Gostando Tá ligado? Eu tô gostando De uma pessoa aí E é isso Deixa eu ver outra pergunta Tenho vontade de fazer Merspirces Sem quais Foi uma pergunta Quase igual Né A outra Mas como eu disse Eu tenho vontade sim De fazer mais Mais pierces E na boca No smile E na sobrancelha de novo Ai no imbigo E tem Me perguntaram aqui também Pegaria o Yuri Gente Gente O Yuri Ele é meu melhor amigo Tá ligado? Tipo A gente é muito melhor dos amigos Desde menor Acho que A gente começou a amizade Mais ou menos A gente Ai caralho Calma aí Calma aí Que esse aqui é o hack Ah não Não é esse não Ai gente Acho que não é hack não E eu julgando o cara Que era hack Porque é bom Mentira Que ódio Mas enfim Gente Eu não pegaria o Yuri Porque ele é meu melhor amigo Sabe Apesar de uns rolos Que a gente teve Pá Mas Não Não pegaria Porque ele é meu melhor amigo A gente é parceiro Desde menor Acho que a gente Começou a amizade Tinha mais ou menos Uns Onze Doze anos Onze Acho que uns onze anos Sei lá Que faz muito tempo Nossa amizade A gente é melhor amigo E pá Não pegaria E foi essas perguntinhas No momento Se mandarem mais Eu vou gravar outro vídeo Mas Vou colar os vídeos Entendeu Ou eu vou postar outro mesmo Não sei E é isso Pode pá Eu vou terminar a partida aqui Mas sem responder nada E deixem o que você Ideias Sugestões de vídeo Eita Mano Esse cara errar aqui Deixa aí nos comentários Se vocês acham Que esse cara errar aqui Ou não Na moral Que ódio Ah velho Meu Deus Alguém deu esse like Mas mano Não é possível não Que ódio Mas então Meus amores Foi esse vídeo Se gostaram Clique no gostei Se inscreve no canal Super be Um super beijão E tchau Tchau